Fala pessoal, é um prazer estar aqui para mais um vídeo, conteúdo broca funda para você que quer arrancar dinheiro do mercado. E no vídeo de hoje eu vou falar de um padrão super bacana que acontece com muita frequência e tem mais, acontece em vários mercados, mercado de ação, futuro, criptomoedas, enfim, e você não precisa ser nosso aluno, não precisa ter as ferramentas que nós utilizamos aqui para identificar e surfar os movimentos desse padrão. Então é para você que quer arrancar dinheiro do mercado, tamo junto, bora lá. Se é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal agora mesmo, ative o sino de notificação para você ficar antenado com todo o conteúdo que nós postamos aqui em nosso canal, beleza? Tamo junto, bora lá pessoal. Pessoal, interrompendo aqui um pouquinho, tem um ebook sobre esse assunto gratuito para vocês fazerem o download. O link está aqui na descrição do vídeo, baixa agora, é gratuito, corra lá para que você tenha também um material didático sobre esse padrão completinho, bora lá. Muito bem, eu estou falando do padrão psicológico institucional V, padrão psicológico institucional V, PTI V, já ouviu falar desse padrão aqui? Gente, olha só, o mercado lá está caindo ou está subindo, enfim, primeiro eu vou falar do PTI V, depois eu falo do PTI V invertido. Então o mercado caindo faz lá uma figura que parece uma letra V. se falou muito agora, a economia vai se recuperar em V, é isso aqui, está caindo e se recupera em V, faz um movimento onde o preço fica aparecendo aqui, o rastro do preço desenha ali uma letra V, ok? E a gente trabalha com duas variáveis, a primeira é quando o preço vem testar a região dos 80%, 90% desse padrão. Pessoal, você divide esse padrão aqui em 10, ou seja, faz 10 risquinhos aqui e marque o oitavo e o nono risco. Olha só, não é preciso pegar uma régua aqui para ver exatamente, dividir em partes iguais, não. Porque o mercado vai trabalhar com regiões aproximadas, até mesmo por isso que a gente deixa essas duas regiões, a região dos 80% e 90%. E aí depois o mercado faz um movimento aqui de alta. É muito interessante porque nesse momento aqui você vai ter normalmente um aumento expressivo no volume. Muitos players desesperados em uma situação de pânico vendem seus ativos porque acredito que o mercado vai cair ainda mais. Os grandes players aproveitam esse desespero e a grande liquidez, muita gente vendendo para comprar os ativos. Compram, encarteram, aproveitam esse movimento de grande liquidez, esse evento de grande liquidez e o preço baixo para comprar. Depois o mercado faz um teste na região dos 80% e 90%. Esse teste aqui é chamado teste de oferta. Por quê? Os players que compraram aqui tiram o time de campo, param de comprar, deixam o mercado à deriva para ver se vai aparecer outros players querendo vender e jogar o preço para baixo. Pois o mercado aqui não fez um movimento de baixo, desesperado. Será que o mercado já não está mais tão em pânico da forma como estava? Então é justamente esse teste que é feito e aí não entra player com fluxo suficiente para romper essa região dos 80% a 90%, ou seja, um teste de oferta bem sucedido e o mercado faz um movimento de alto. Os players que venderam aqui, todos os players que venderam, se vêem uma situação ruim porque agora o mercado está subindo e eles começam a comprar e geram demanda fazendo com que o preço suba ainda mais. Essa aqui é a dinâmica do padrão V. A gente trabalha também com uma outra variável do padrão V, é importante vocês conhecerem porque acontece muito também. O mercado faz o padrão V, porém ele não tem força para cair e fazer o teste aqui na região dos 80% a 90%. Você marca a região dos 80% a 90%, porém algumas vezes o mercado não tem fluxo suficiente, vendedor suficiente para jogar o mercado lá na região dos 80% a 90%. Então ele fica nessa região aqui. Eu até brinco e chamo esse padrão de raiz quadrada, parece o símbolo lá, o sinal da raiz quadrada. E a partir daqui ele já faz o movimento de alto. Mesma coisa, muitos players venderam aqui, aumento de volume durante essa queda, ficaram compromissados, entraram no mercado aqui muitas vezes vendido e agora o mercado está subindo, eles precisam zerar suas posições, precisam comprar fazendo com que gere demanda e o preço suba ainda mais. É um padrão inclusive, pessoal, que aconteceu essa semana. Até está marcado aqui no gráfico de 30 minutos do mini índice, publiquei no meu feed. Falamos aqui na última live também desse padrão V no gráfico de 30 minutos do mini índice. Olha o aumento expressivo de volume aqui durante a formação do padrão V, durante a queda. Estão vendo um baita volumão aqui? Muito bem, o mercado reagiu, fez o V, voltou, marquei essas duas linhas vermelhas, são exatamente a região dos 80% ou 90%, veja, que não sei se exatamente, são duas linhas ali colocadas no V, ok? O mercado volta, o que me chamou atenção também é bastante volume nessa volta, mesmo assim respeitou a região dos 80% ou 90% e agora está tentando subir para fazer então o movimento de saída digna dos players que compraram aqui, desses caras que deixaram esse volumão. Vocês concordam comigo que para deixar um volumão desse no mercado, não é qualquer Zé Mané, não é qualquer Zé Ruela, não sou eu, não é você, é gente com muita grana. Olha o aumento expressivo no volume durante a formação desse padrão V. Então agora eles querem uma saída digna, querem vender lucrando. Então agora o mercado precisa fazer um movimento de alta para que eles saiam dos seus ativos, uma saída digna. Osnei, mas e se começa a cair e não respeitar o padrão V? O que vocês precisam entender é que aqui tem muito player compromissado, esse aqui é o DNA do raio-x preditivo, muita gente entrou aqui, tem muito player apostando que o mercado vai parar de cair aqui e começar a subir. É claro que na contraparte tem muito player que venderam, porque para acontecer um negócio tem que ter player comprando e player vendendo. Só que o preço nos mostra que quem comprou tem mais razão, pelo menos por hora, porque o preço está subindo, está acima dessa região onde houve grande concentração de volume, que é exatamente nessa vela aqui e durante esse movimento de baixa o preço está acima. Porém, se romper a região dos 80%, 90% e principalmente se romper esses fundos aqui e o mercado passar a trabalhar abaixo disso, os players que compraram e deixaram esse raço, deixaram esse volumão, os players que compraram aqui, os players que compraram aqui, se o preço começar a cair, vão estopar suas operações. Vão começar a ter prejuízo e vão estopar. Que jeito que estopa a operação de compra? Que jeito você sabe? Vendendo. E aí vai gerar demanda, forçando e fazendo com que os preços caiam ainda mais. Esses são os movimentos aí, então, que devem acontecer após o padrão V. Movimentos contundentes. Respeitando a região dos 80% e 90%, subindo, é o que parece, é o que está acontecendo. Ou então, caso o padrão não se confirme, por que deve cair ainda mais? E de forma contundente, porque os players que compraram, que se compromissaram e o rastro deles está aqui e aqui, vão estopar, vão vender os seus ativos, fazendo com que os preços caiam ainda mais, porque vão gerar muita oferta no mercado. Pessoal, então o padrão, olha, não usei ferramenta nenhuma aí, sofisticada, que você precisa ser nosso aluno. Qualquer plataforma, de qualquer corretora, lhe fornece um gráfico de preço, ou seja, para você identificar o padrão V, como vocês viram aqui, e também um gráfico de volume convencional. Gente, no topo é a mesma coisa. Eu até costumo virar a folha aqui e rabiscar onde eu rabisquei. Padrão V de topo, mesma coisa, você marca a região dos 80% a 90%, fica esperando o mercado ir lá testar a região dos 80% a 90% para depois fazer um pôr para baixo. Ou então, padrão V de topo, não tem força para subir, lateraliza, faz um movimento lateral e depois faz um movimento de baixo. Beleza? P, P e V, padrão psicológico e institucional V. Se você ficou até aqui, deixa aquela curtida para a gente e encaminhe para pelo menos uma pessoa. Pode ser que esse padrão aqui ajude muita gente a arrancar dinheiro do mercado e parar de perder. Por quê? Na formação dessa pernada do V aqui, muita gente entra comprando, porque o clima é de otimismo. Depois o mercado faz esse movimento de baixa. Ao perceber um padrão desse aqui, quem comprou aqui tem que ficar muito esperto. Por quê? Se o padrão V se confirmar, deve vir uma porrada para baixo. Mesma coisa, quem vendeu aqui. O pessimismo contagiava todos. O mercado caindo, caindo, vendeu. Entrou vendido para ganhar com a queda. Se ele vê a formação de um padrão V, a melhor coisa que ele tende a fazer aqui é estopar, é comprar de volta, porque esse movimento gigante para cima deve acontecer em seguida. Beleza? Então, além de utilizar esse padrão para ganhar dinheiro, aqueles que operam quando o mercado está muito otimista ou muito pessimista, podem parar de perder dinheiro por entrar no mercado em momentos onde não é para entrar. Identificou o padrão V, opa, estou na contramão. Estou vendido num padrão V de fundo ou estou comprado num padrão V de topo. E aí, a melhor coisa é tirar o time de campo para não estar comprado durante um movimento desse. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri